Fala galera, beleza? Dá uma olhada na nova Honda XRE 190 Adventure Special Edition, ou edição especial em português. Ela já está sendo vendida por a partir de R$ 14.890, sem frete. Dá uma olhada no design dessa moto, ficou bem legal com essas cores e grafismos que lembram uma aventureira. A nova XRE 190 Adventure chega na cor prata fosco com grafismo exclusivo. Ficou top, não acha? O principal destaque na moto é a abreviatura ADV estampada nas carenagens laterais, em alusão ao Adventure ou Aventureira. O nome XRE também aparece em destaque nas laterais, um pouco mais acima, próximo ao bico. Essas são as únicas mudanças em relação à XRE 190 2020 normal. Infelizmente, a iluminação não é de LED como muitos gostariam, mas pelo menos o painel é totalmente digital. Essa XRE 190 possui disco de freio em ambas as rodas, sendo que na dianteira ele é equipado com o sistema ABS, que evita o travamento da roda nas frenagens bruscas. A suspensão possui bom curso, dá para se aventurar pelas nossas ruas esburacadas e uma estradinha de terra. O motor é monocilíndrico de 184 cilindradas, refrigerado a ar, capaz de gerar até 16,4 cavalos de potência máxima. E como o torque é importante no off-road, esse motor consegue gerar 1,66 kgfm com etanol no tanque. É isso aí galera, essa moto ganhou agora uma concorrente de peso, a Dafra NH 190 e que é muito mais barata. E aí, gostou da XRE 190 Adventury? Pegaria essa ou a nova da Dafra? Estamos falando de uma diferença de R$ 2.000, galera. R$ 2.000, galera.